Esse é meu bem Nesse momento de pandemia que está começando a ter uma flexibilização a gente tem que ter força para se reinventar Eu sou Cida Moraes, sou atriz, sou apresentadora do programa Gente Carioca mas eu acho que a gente vai achar uma maneira de se reinventar porque, meu Deus do céu, não é possível que a gente não possa fazer isso como ser humano, como pessoa eu acredito que a gente possa tentar novas formas na arte, principalmente porque nesse momento que a gente está vivendo onde as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter estão sendo fundamentais para que a gente não fique doente da cabeça e eu acho que a partir de agora a gente está criando novos momentos e esse novo momento depende de cada um de nós por isso, gente, não percam a esperança dessa novidade de se reinventar isso é olhar para frente sigam em frente porque vem muita coisa boa por aí É muito difícil prever um futuro ainda mais um futuro de uma situação tão caótica que a gente está nós da cultura estamos querendo, querendo que reabra logo, com cautela porque nós precisamos de público eu acho muito bom esse trabalho todo moderno feito pela internet, mas não substitui a plateia o público eu vejo vários artistas trabalhando mandando selfie live e pedindo uma ajuda porque as pessoas estão em casa sem trabalhar muito difícil existe uma saída no início está se falando muito dos drive-in então o drive-in, além do cinema os cantores poderiam começar a cantar e cada um assistisse no seu carro e o teatro também teatro com poucos personagens monólogo seria fácil o ator distante com microfone e microfone instalado nos carros se não se ouvisse mas o microfone geral dá para ouvir então o drive-in no início que é um lugar imenso para poder cobrar ingresso porque o teatro limitando a 30 pessoas é prejuízo, eu sei é muito difícil e esse é um caminho que eu vejo difícil, mas difícil está essa saída a nossa saída é problemática é difícil falar com o público, fazer nossos shows fazer shows intimistas que eu sou um que faço show até em restaurante show de humor então está ficando drástico precisamos reagir e uma vacina a vacina é o ideal é o imediato saúde para todos vocês Fernando Resch esse é meu rio de Vila Isabel, de Terói, Madureira esse é meu rio do Império, Portela, Salgueira e Mangueira esse é meu rio de Tom, Vinícius, Noel e Cartola esse é meu rio de Martim da Vila, Paulo e da Viola esse é meu rio das mulheres bonitas, do chope gelado faz que bota fogo e do Flá, 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 Minha sagrado carnaval é teste de fantasia do lado da samba, poesia o Cristo Redentão sempre vou louvar nos protege lá de cima em qualquer lugar o Cristo Redentão sempre vou louvar nos protege lá de cima em qualquer lugar essa pandemia vai acabar eu tenho certeza e nossos convidados de hoje deram o seu parecer são pessoas da cultura do jornalismo das artes cantores, atores eles mandaram pra gente a sua opinião e você? preste bem atenção o que você vai fazer quando tudo isso acabar? meu nome é Ronaldo Gonlevesque há 60 anos existe a empresa que hoje eu dirijo Menorá Comunicações Editora Menorá a empresa que produz a revista Menorá desde o dia 8 de março nós estamos com as nossas portas fechadas e sem nenhum faturamento nossos empregados estão em casa eu e a minha mulher que é minha parceira e minha sócia estamos também em casa isso significa dizer que o futuro é incerto mas por outro lado nós começamos do zero há muito tempo atrás há 20 anos eu dirijo essa empresa durante 40 anos meu pai dirigiu e quando eu já estava aposentado ele faleceu e eu herdei a Menorá e voltei ao trabalho voltei também à universidade porque sou advogado e agora sou também jornalista óbvio que a gente pensar no amanhã é preocupante mas como eu ia dizendo da mesma maneira que eu nasci nu e ficando nu nesse momento eu vou correr atrás de investir a mim a minha empresa e a todos aqueles que funcionando para nós dependem de mim do meu trabalho da minha criatividade então não fique com medo só o medo é bom mas tenha também coragem para enfrentar os dias difíceis que vem por aí muito mais complicados do que esses que nós estamos passando ainda que esses momentos agora são momentos de nós preservarmos as nossas vidas se você é do grupo de risco como eu fique em casa mais um pouco pense primeiro em sobreviver porque certamente você com fé com trabalho com inteligência e criatividade vai encontrar o teu caminho como eu tenho certeza que nós vamos encontrar o caminho da sobrevida e da longevidade da editora Menorá e da Menorá Comunicações boa sorte Oi Fernando Oi Cida que bom falar com vocês aqui de Búzios aqui nessa quarentena escrevendo minhas memórias lembrando das nossas farras das nossas produções e claro aí nós temos que lembrar da nossa capitães da areia né Fernando nós fizemos em 1966 no Teatro Universitário Nacional um elenco que tinha Paulo Coelho Fernando Resch Gil Clemar Nunes Almir Teles e muitos outros guerreiros daquele nosso momento que era muito especial em que se fazer teatro era muito mais fácil muito mais simples do que hoje né que agora está muito mais complicado com essa pandemia e essa quantidade de leis que supostamente são de incentivo mas eu acho que mais atrapalham do que facilitam a vida dos artistas a começar pelo fato de que as leis de incentivos elas todas tratam os artistas como se fossem marginais né você é obrigado a dizer com antecedência você tem que prever uma criação artística com todos os mínimos detalhes se você tem um um vislumbre de criação e quer fazer alguma coisa diferente no meio do processo criativo você está ferrado porque o Ministério ou a Secretaria de Cultura não aceitam ou é uma confusão muito grande né eu acho que com isso o teatro popular ele ficou muito prejudicado você leva seis meses para conseguir aprovar um projeto numa lei de incentivo e antigamente nós tínhamos teatro de bairro teatro de faculdade como era o nosso TUM né o Teatro Universitário Nacional que a gente ia nas lojas pernambucanas pegava o tecido botava uma página no programa e acabou a gente ia no Serviço Nacional de Teatro eles davam uma verba para a gente disse olha vamos fazer Capitães da Areia do Jorge Amado eles davam X você pegava aquele dinheiro você não tinha que prestar conta como se você tivesse viajado para Paris né não é bem assim a gente era 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 diferente era um outro mundo né eu acho que a cultura ela vai ter que se reinventar os governos vão ter que pensar na cultura porque a cultura é o que fica na base da nossa cidadania da identidade brasileira nós somos brasileiros nós temos que apoiar a cultura em todas as suas formas e e mais do que nunca nós precisaríamos de um plano Marshall para a cultura né para que nós pudéssemos realmente fazer da cultura que hoje representa no Rio de Janeiro é mais de 10% do PIB segundo a Fundação Getúlio Vargas é a atividade econômica mais produtiva na geração de emprego e renda para cada um real que se investe em cultura nós temos R$19 em benefícios de impostos de emprego de renda enfim é atividade que não é só mais importante do ponto de vista de cidadania mas também do ponto de vista econômico e é isso que nós temos que olhar cultura não é a como as pessoas falam né não é despesa né não é desperdício não é luxo é essencial cultura e educação são essenciais para a base da nossa enfim da nossa sobrevivência né agora antes de fazer essa live com você Fernando você acredita que eu estava me lembrando do nosso tema lá do Capitães da Areia não sei se você ainda se lembra né olha só Capitães da Areia Capitães do Mar Capitães da Areia Capitães do Mar não tem quem lhes ajude mas tem a quem amar não tem quem lhes ajude mas tem a quem amar correr pelas ruas bater pernas no areal lembra disso? Mary Lauria feita especialmente para a nossa peça grande saudade muita saudade de você um beijo no coração de todos Olá pessoal do Gente Carioca sempre um prazer estar aqui com vocês Cida Fernando Daniel a gente não sabe quando que vai acabar essa pandemia porque a sensação é que eu tenho que tirar um futuro da gente a gente agora vive só com presente você antigamente você podia planejar uma viagem com um ano de antecedência e pagando agora você não sabe se você vai embarcar você podia pedir a pauta de um teatro com seis meses de antecedência levantar a tua produção cenário, figurino você agora não sabe se vai conseguir estar nessa pauta então eu tenho feito muitas coisas online e muita coisa para o audiovisual porque esse é um recurso que independente de quando acabar a pandemia espero que seja logo você já vai estar ali trabalhando eu acho que o teatro vai ter uma dificuldade muito grande para botar público as pessoas não vão ao teatro de primeira eu acho que a gente da classe a gente tinha que se reinventar não adianta agora fazer um espetáculo para o nosso gosto eu acho que por exemplo um Esperando Godot que é um texto maravilhoso um Hamlet ou qualquer outro clássico desse não vai levar público ao teatro no primeiro momento então eu acho que a gente tem que ver com comédias eu acho que é a hora de ressuscitar o Vudeville o João Bittencourt o Golimecha o Mauro Raza o Miguel Falabella eu acho que são esses autores que a gente deveria montar agora fazer não stand-up estou dizendo comédias essas comédias maravilhosas Martins Pena Mulher você quer fazer um clássico Shakespeare tem comédias mas eu acho que agora era a hora da gente voltar com coisas engraçadas que levem o público que seduz o público a voltar ao teatro e entender que não tem risco e sem a colaboração dos proprietários desse teatro de fornecer álcool em gel de fornecer gratuitamente máscaras e a plateia está de máscara de não ter mais a bilheteria física ser tudo vendido na internet para que não haja filas de ter um porteiro a mais para botar as pessoas para dentro do teatro e não ficar aquela muvuca eu acho que isso tudo são medidas que a gente deve prestar atenção beijo Oi tudo bem? sou Inês Galvão estou aqui falando para o Gente Carioca então essa situação que estamos passando essa quarentena que estamos vivendo é tudo muito estranho tudo muito surreal na verdade mas eu penso que depois disso tudo as coisas vão mudar bastante eu acho que nós artistas vamos nos reinventar na verdade já estamos nos reinventando eu acredito muito que depois que isso tudo acabar a questão do teatro vai ficar diferente eu não acredito eu acho que todo mundo quando sair dessa quarentena vai querer ir para o teatro para ver comédia para dar risada para rir para se divertir eu acho que o que vai imperar vai ser muito a comédia porque está todo mundo tão oprimido todo mundo tão tenso com essa história de vírus com essa história de pandemia todo mundo preso todo mundo mas como nós artistas somos multifacetados eu acredito que nós vamos nos reinventar como já estamos nos reinventando e vamos criar uma outra linguagem vamos criar ferramentas Olá amigos aqui é Graça Paz sou jornalista assessora de imprensa atriz períodos difíceis estamos vivendo com a pandemia né pretendo que logo após essa pandemia eu posso ir ao cinema ir ao teatro são as duas coisas culturais que eu estou mais sentindo falta né estou conseguindo ver filmes na TV né acompanhar algumas séries mas eu estou com muita saudade do cinema do teatro e esses profissionais estão precisando trabalhar também né eu desejo que vocês todos se protejam eu estou me protegendo usem máscara tirei a máscara para falar aqui com vocês tá não deixem de usar suas máscaras que vocês protegem a si mesmo aos seus entes queridos e aos demais vamos parar esse vírus tá bom um grande beijo eu sou gente carioca oi Cido oi Daniel obrigada pelo convite hein o que eu vou fazer pós pandemia parece até decisão de ano novo mas a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um bom dermato um bom salão de beleza quem sabe contratar um personal training e ir no shopping aqui pertinho de casa ver se eu como uma roupinha nova para dar um up do meu lado mulher profissionalmente falando vou tirar da gaveta um projeto que há anos eu estou enamorada em fazer que sairia esse ano mas não pode ser por conta do isolamento amigos vem aí escrito nas canções obrigada Cida e Daniel um grande beijo e ó eu assisto gente carioca olá pessoal tudo bem eu sou Karina Duxtrada cantora e compositora estou aqui na minha casa para falar um pouquinho para vocês como está sendo a minha quarentena e o que eu espero como artista depois que tudo isso passar eu só sei que esse momento apesar de ser um momento muito difícil em vários sentidos tem sido um momento bom de reflexão de amadurecimento aproveitei bastante para estudar ficar com a minha família conhecer novos artistas e mais ainda legal do que isso foi que muitas pessoas que nunca tinham me ouvido tiveram tempo para fazer as suas pesquisas e chegaram até mim e eu de certa forma aumentei um pouco mais o meu público e isso me deixou muito feliz agora quando tudo isso passar eu sei que não vai ser fácil vai ser muito demorado mas uma coisa eu tenho certeza queridos a gente está muito mais unido estamos com os corações cheios cheios de compaixão e isso é muito bom eu acho que quando temos isso a gente pode fazer o que quiser tudo pode dar certo e eu estou confiante eu sei que tudo isso vai passar não é fácil não vai ser fácil também quando a gente sair para as ruas para trabalhar as coisas vão ficar muito lentas para acontecer mas eu sei que estaremos mais unidos e isso para mim é muito precioso e eu gostaria de mandar um beijo carinhoso para todos vocês que estão assistindo sintam-se muito abraçados e tenham fé que tudo vai sair daqui para melhor eu assisto Gente Carioca tamo junto beijô Olá amigos do programa Gente Carioca aqui é o cantor e compositor César Guerreiro grande abraço para todos vocês bom o futuro artístico pós pandemia na verdade já vem se desenhando há algum tempo atrás cada vez mais difícil o desafio de tirar as pessoas de casa e levar ela para os shows para os teatros para os concertos cada vez mais difícil então eu acho que a partir de agora o artista vai ter que fazer uma reinvenção total do seu modo de vender a sua arte de expor a sua arte aqueles artistas que precisam se habituar com as novas ferramentas digitais por exemplo vão ter que fazer isso de forma muito mais profissional se unir a pessoas que já vivem esse mundo digital que é a realidade moderna e atual as lives são uma realidade o artista vai ter que usar a rede social como ferramenta de ascensão como ferramenta de permanência de criatividade dentro desse universo cultural a realidade é essa espetáculos mais interativos mais rápidos menos aglomerações as páginas sociais do Youtube do Facebook do Instagram vão ter que ser alimentadas com mais profissionalismo oferecendo para as pessoas esse entretenimento e propondo a ela a perspectiva de monetizar aquilo como vem acontecendo agora nas redes sociais então eu acho que é uma realidade que agora aqueles artistas que outrora não tinham o hábito de utilizar essa ferramenta digital agora obrigatoriamente vai ter que vai ter que lançar a mão dessa ferramenta poderosa que é o que são as redes sociais né então é o patrocinador vai ter que se aliar a esse tipo também de ferramenta esse tipo de transmissão eu diria assim os cantores terão que investir mais nos streamers nas gravações de estúdio e vender essas músicas nas plataformas digitais no Deezer no Spotify no iTunes no Youtube Music os clubes musicais vão ter que ser vão ter que ser reinventados os artistas tem que investir mais nisso as peças teatrais também tem que de alguma forma haver uma transmissão via Youtube Facebook com a monetização e com os patrocinadores vindos juntos eu já vinha me familiarizando com isso já há algum tempo atrás tenho investido muito nas minhas redes sociais principalmente no Youtube nos inscritos no meu canal e dessa forma é que eu vejo a saída para que artisticamente essas pessoas trabalhadoras e profissionais possam sobreviver no mercado tá bom gente grande abraço do seu amigo César Guerreiro para essa galera maravilhosa do Gente Carinhosa beijo no coração valeu fala galera do Gente Carioca aqui é Valdir Jorge sou cantor e guitarrista dos musicais do Sidney Domingues Fred Mercury Beatles Elvis Presley B.D. Elton John e como qualquer outro artista aqui do nosso país sofrendo com a pandemia tendo que ficar em casa desde o dia 13 de março assim nós tivemos que nos reinventar e com o auxílio da tecnologia no meu caso eu consegui fazer algumas lives bem positivas para o meu público coloquei como lives solidárias e realmente eu acho que a saída é você ser sincero e realmente dizer com honestidade aquilo que você está passando estou precisando da ajuda de vocês nesse momento não consigo trabalhar o auxílio emergencial não é suficiente esse foi o caminho que eu encontrei e graças a Deus a gente vai levando e quanto a reabertura das casas dos restaurantes esse começo assim eu sinceramente até hoje não sei em quem acreditar não sei se eu acredito na OMS não sei se eu acredito no presidente não sei se eu acredito no vice não sei se eu acredito no Dória não sei se eu acredito em ninguém porque essa é uma doença que ninguém sabe o que é o procedimento real para você se proteger porque a Cláudia Arraia está aí um beijo para ela que ficou em casa e todo mundo pegou na casa dela então assim eu não vejo um futuro próximo para os teatros que é exatamente o meu segmento eu não vejo então o meu conselho é para a galera se o conselho fosse bom a gente vendia mas assim criar se reinventar mesmo dentro de casa tá bom um beijo para a galera do Gente Carioca um prazer estar aqui com vocês recebeu bem esse é meu bem